Aos 60 anos, Dona Delza resolveu fazer a transição capilar. Durante duas décadas, ela alisou os cabelos. O cabelo tem sofrido as agressões da química e, ultimamente, caiu bastante. Tive que recorrer a um especialista. Gastei bastante com produtos para recuperar os fios. E aí a minha filha teve a ideia de tentar ver se eu consigo usar o cabelo natural. Dona Delza está no início do tratamento e precisa seguir todas as recomendações para recuperar os cachos de outrora. Eu quero um cabelo bonito, fácil de cuidar, né? E aí a gente começa a ver que a gente ser do natural é bem mais interessante, sabe? A supervalorização do cabelo alisado ficou para trás. Pesquisas mostram um aumento significativo de mulheres e homens que decidiram voltar às raízes negras. Alguns optaram pelo liso para escapar do racismo. Pesquisas mostram que uma em cada três mulheres já sofreram preconceito em relação aos cachos. E quatro em cada dez já sentiram vergonha dos cabelos crespos ou cacheados. A importância de assumir, né? De ter os cabelos naturais de volta é tu te assumir, né? Tu te aceitar, tu poder cuidar do teu cabelo. É muito mais gostoso, tu confia mais, né? Porque é teu cabelo. Durante a pandemia, este salão em Belém teve um aumento de 70% na clientela. Quase todas as mulheres que aproveitaram o isolamento social para assumir de vez os cachos. Muitas disseram que fizeram isso justamente porque foi um momento que não tiveram julgamentos, comentários sobre o cabelo delas e elas foram se permitindo. E quando a gente pôde retornar aos atendimentos, foi recorde de big shop, de fazer corte bem curtinho para radicalizar mesmo e conhecer o cabelo natural. Nara explica que a transição capilar pode ser feita de duas formas. Algumas são mais radicais, fazem o super corte, big shop. Outras vão cortando aos pouquinhos, vão aprendendo a cuidar, vão conhecendo o seu cabelo, né? Até chegar no grande corte. E a transição, ela é desafiadora, né? Porque é um período que a pessoa fica com duas texturas no cabelo e tem vários desafios emocionais, comentários das pessoas ao seu redor, né? Para que elas possam passar por esse processo. E aqui, a nossa ideia, justamente a nossa missão é ajudar e acolher essas pessoas nesse processo, né? A Rafaela optou pelo big shop, cortou bem na raiz. Mas depois de três anos em transição capilar, hoje ela comemora a recuperação da forma natural dos cabelos. Hoje eu sinto outra pessoa, me deu uma personalidade que faltava, na verdade, quando eu usava o Lidia. Para manter os cachos bem definidos, basta usar os produtos adequados, de preferência os naturais. Daí vai da criatividade, fazer o penteado que quiser, pintar as madeixas para deixá-las mais estilosas e sair arrasando por aí.